DJ, o DJ que detona No meu bloco O Picerico perde mais Alô, garante, aí Ei, não, não, não tem confusão por onde Me deixa a paz no coração de Arazão Eu disse era um gololô, de branco vem negrão Vamos cantar pra todo mundo ouvir Ei, não, coleréu Me deixa a paz no coração de Arazão Eu disse era um gololô, vim de branco Nessa cidade onde tudo se mistura Joga a mão pra cima e ganha todo mundo um pé de paz Coisa linda que é isso Eu, mas Picerico é da paz E o terra é da paz E a bomba branca buou Eu disse não, não, não Violência O preconceito Falta de dinheiro Mais o terra Olha o Picerico pede paz E a galera samba E todo mundo O sapatinho, 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 sapatinho E a galera vai na paz Pro lado, pro outro E olha, voou, voou Cadê? Cadê? Voou, voou, voou E Cirico Voou, 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 voou Voou, 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 voou E aí E aí E aí